A seca do Rio Paraíba do Sul é evidente, mas o que não fica visível é a invasão da água do mar que tem tomado conta do manancial. Esse fenômeno natural, conhecido como intrusão salina, forçou a Estação de Tratamento de Água de São João da Barra, município a mais de 300 quilômetros do Rio de Janeiro, a fazer interrupções na operação, comprometendo o abastecimento de mais de 36 mil moradores. Estamos a 4 quilômetros de distância da foz do Rio Paraíba do Sul. O fenômeno da intrusão salina é resultado da diminuição do volume de água do Rio Paraíba do Sul, que está no nível mais crítico com a formação de ilhas como esta, combinado com a maré alta. Essa intrusão marinha, que é a água do mar vindo para dentro do continente, ela é barrada pela água do continente, a água do rio, a água de infiltração. Então, há um conjunto de forças ali, o mar avançando e a água do continente tentando fazer com que ele recue. Então, quando você diminui a chuva, quando, por exemplo, você extrai muita água, poços e coisas e tal, você diminui o volume de água no continente e isso faz com que a cunha salina avance mais. Você tem salinidade da água e o sistema de tratamento fica muito caro para se tratar esse tipo de água. Por estar tão seco, o nível do rio não consegue mais ser medido pela defesa civil. Este carroceiro circula pela ilha formada pela estiagem e retira areia do leito do rio. A ação é considerada crime ambiental. Isso vem gerando insegurança, paralisação da captação e, de fato, redução do fornecimento de água potável para a população. Não só para a população, mas para as atividades econômicas importantes, como pesca, que com a baixa vazão do rio atrapalha e diminui a atividade pesqueira. E também a agricultura, que tem aí os canais de irrigação. Nós temos o São Bento, que faz a adução do Rio Paraíba para diversas regiões do quinto distrito, onde hoje não consegue adentrar água dentro do interior do município, na área agricultável. E a intrusão salina também provoca um problema para a irrigação das lavouras do município, porque a salinização afeta diretamente a nossa produção. As cidades localizadas perto da Foz, da Bacia do Paraíba do Sul, reivindicam ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, o fim das transposições do rio, que já perdeu dois terços do volume. O município de Macaé, também localizado no norte do estado, está com um sistema de abastecimento ameaçado pela estiagem. Os moradores foram orientados a economizar água. A médio prazo, encontrar uma outra fonte de água para abastecimento, e a médio a longo prazo, é você recuperar as bacias hidrográficas, aumentando o volume de água coletado pelo solo, que vai conseguir empurrar essa intrusão marinha para trás.